Nós levamos no Brasil vários anos para chegar ao marco civil da internet. Foram várias discussões com toda a sociedade e conseguimos um projeto. Este parlamento trouxe ao Brasil um projeto de consenso que foi aprovado com toda uma série de preocupações com a liberdade de opinião, mas também com a responsabilidade legal. Se nós precisamos melhorar esse marco civil da internet, nós temos que seguir o mesmo caminho que foi feito no passado, do diálogo. Não há nenhum sentido em que nós discutamos em regime de urgência um projeto que mexe tão profundamente com vários assuntos ligados, não só à internet, mas ao relacionamento, por exemplo, dos streamings com as empresas de comunicação. A questão, por exemplo, da liberdade religiosa e do discurso religioso, que é uma preocupação nossa e que realmente precisa ser colocada com muita clareza a liberdade religiosa que o Brasil tem e manter essa liberdade. Portanto, o nosso posicionamento pela frente parlamentar evangélica do Senado segue a do Congresso na Câmara dos Deputados, de que nós queremos uma discussão, nós não fugimos de qualquer tipo de regulamentação, mas nós queremos que a sociedade saiba o que está sendo discutido e que isso seja feito em consenso com todos os setores do nosso país. O nosso posicionamento é muito claro. Transparência, liberdade, responsabilidade, mas principalmente nós fazemos com que essa lei seja ampla e não apenas de interesse de determinados grupos. Qualquer lei no Brasil que é votada de afogadilho está hoje na imprensa, não traz resultados nenhum para o país. Aquelas que realmente permanecem, que nos fazem crescer, são as que são fruto de consenso. E é o que nós estamos nos posicionando aqui. Nós queremos consenso, respeito e responsabilidade entre todos. Muito obrigado, senhores. Legenda Adriana Zanotto